Eu tinha uma introdução bueda fixe filmada com esta câmara, com este Handicam, na praia, com a minha mãe, com a minha cadela, que estava bueda fixe, mas esta porcaria não gravou, e então eu decidi chamar esta câmara, já não é da Toshiba, é da Shimichanga, porque é uma bela, mas não gravou o vídeo que eu fiz, e eu fiquei bueda irritado, e agora esta introdução, heee, que bom. Para o outro lado, já que estava a dar coisas à câmara, decidi dar-lhe 8K 3D, com zoom de 5000, e com 1TB de memória interna, incrível, faz isto. Well done me. Como eu estava a dizer lá fora, uma coisa que eu noto em muitas famílias, é que eles têm tradições, e têm coisas que passam entre filho de pai para filho de avô para pai, não sei quê, passam-nos todos. A minha família acaba por não ter nada desse género, tanto que eu recentemente perdi o meu avô, e não houve nada que possa ter significado passar para nós, não há nada que... Não é um objeto que a gente precisa de dar, a gente não precisa de um objeto para relembrar de uma pessoa, mas é sempre uma coisa boa, que a gente tem que saber que temos um objeto que pertence a alguém da nossa família importante para nós. E há muita gente que tem relógios, moedas, seja o que for, e não a tinha, a minha tia disse uma coisa engraçada, que era, então é porque se tu queres tanto uma coisa, porque é que não começas tu uma coisa? E eu pensei, hum, até não é uma ideia. E uma coisa que eu gosto muito são relógios de bolso, por isso porque é que eu não vou começar uma? Bem, eu tenho este relógio que não sei se vai ser este, vai ser outro, mas em princípio vai ser outro, que acho que este não está muito bom, preciso de ver se a pilha está a funcionar ou não, preciso de mandar substituir a pilha, eu trocar-lhe a pilha aqui atrás, mas em princípio... Acho que vou eu começar uma tradição. Passar o meu filho, e esse filho passar o filho dele, e o filho passar o filho, que o filho passe o filho, do filho do filho, para o filho do filho, e sabe onde é que vai passar. Eu quero marcar o meu nome aqui dentro, e a data, mas por enquanto... O que é isso? Eu quero dar uma coisa para eles. Transcrição e Legendas Pedro Negri Isto, daqui a uns anos, vai valer alguma coisinha. Acreditem? Um cruzinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri